Apesar do carro continuar sendo a melhor opção de transporte na Itália, o trem ainda é o meio de locomoção queridinho entre os turistas, tanto pela praticidade como pelo custo. É possível se locomover de trem entre as principais cidades italianas de forma fácil e rápida. Por esse motivo, hoje eu levo vocês comigo em uma viagem de trem de curto trecho, uma distância não muito longa, porém com diversas conexões. A principal sociedade de transporte ferroviário aqui do país é 100% estatal e se chama Trenitalia, porém também existe a Ítalo, que conecta várias cidades do país de norte a sul, de leste a oeste, com trens de alta velocidade. Vamos combinar que o primeiro passo para uma viagem tranquila é comprar o binhete. E atualmente existem três formas de fazer isso. A primeira é através do site ou do aplicativo Trenitalia, a segunda é presencialmente no guichê com os atendentes da companhia e a terceira também é presencialmente, mas através das maquininhas onde você faz tudo sozinho. O aplicativo Trenitalia é esse vermelhinho com o FS em branco como símbolo que está para a Ferrovia de L'Ostato. Na página principal você clica na lupinha onde está escrito binhete. Se a sua versão estiver traduzida, melhor ainda, porque vai ser super intuitivo você fazer isso sozinho. Então você seleciona a estação de origem, de destino e feito isso a quantidade de passageiros. Note que as crianças com menos de 4 anos não pagam passagem. Legal isso, né? E nesse momento você também pode adicionar o transporte de bicicleta com pequeno acréscimo no valor da passagem. Na página sucessiva aparecem as opções de trens, horários, bem como o valor do bilhete para o trecho selecionado. Quando você escolhe a opção desejada, aparece finalmente todo o resumo da passagem. Então você clica em prosseguir, que aqui no meu caso é Avanti. Insere os seus dados, adiciona o transporte de animais, se houver, e prossegue novamente. Hora do pagamento nada assustador, funciona exatamente igual a qualquer outra compra online. Insere os dados do cartão que você vai utilizar, aceita os termos, todos eles, inclusive de privacidade. Aguarda a finalização da compra e é isso. Mas calma, calma que não acaba por aqui. Recentemente foi implementada a validação online do bilhete. Nas suas viagens você vai clicar no trecho adquirido e fazer o seu check-in. Podem ver que agora minha passagem ficou verdinha e foi validada. A outra opção de compra em autonomia é a maquininha. A começar pela escolha do idioma que você preferir, é claro, entre os que estiverem disponíveis. Muito chique isso, né? No caso dessa plataforma, a origem já vai estar pré-selecionada de acordo com a estação na qual você se encontra. Portanto, a próxima etapa já é o seu destino. Nada de pânico se a sua cidade escolhida não for alguma das que já aparecem na tela. Você digita ali o nome da cidade ou da estação, caso você conheça. Seleciona o trecho, só ida, só volta, ida e volta. Inclui os passageiros, adolescentes, animais ou bicicletas. Confere data e horário e continua. Como no aplicativo, temos aqui todas as opções de horários e de trens. Lembrem sempre, por favor, de esperar a boa vontade da máquina. Aqui está o resumo da passagem. Clicando em comprar, no meu caso em italiano, acquista, vamos para a página de compra. Dessa vez, optei por pagar em dinheiro. Inseri as minhas notinhas e aguardei a impressão do ticket. Importante lembrar de retirar o troco e voilà, bilhete em mãos, mas novamente precisamos validar. Em muitas áreas da estação, você encontra esses tótems que servem para carimbar a passagem bem onde está escrito com válida. Só então você está apto para viajar. Esse passo é como se fosse o seu check-in de embarque quando a gente viaja de avião. Não tem muito o que dizer sobre o atendimento presencial, como os funcionários Trenitalia no guichê de compra. Pode ser muito prático em caso de ter bastante fila nas máquinas automáticas ou até mesmo para quem não tem muita praticidade com o digital. As informações que você vai precisar fornecer são exatamente as mesmas. Origem e destino da sua viagem, quantidade de passageiros, se há menores ou não de 4 anos, se tem adolescentes jovens também e se existem itens adicionais como bicicleta, animais ou outros. Fiquem tranquilos porque essa forma de compra não tem nenhum valor adicional e o custo da passagem vai ser exatamente o mesmo que das duas formas anteriores. Agora deixa eu te confessar uma coisa. Na maioria das cidades turísticas italianas, há a possibilidade de você conseguir se comunicar em inglês. Mas isso é praticamente impossível em cidades menores aqui do país. Lembrando que mesmo comprando a passagem na bilheteria, ainda assim é necessário validar a passagem antes de entrar no trem. É possível e bem provável que se você estiver no Brasil ou em outro país da Europa, você não vai encontrar para baixar o aplicativo Trenitalia. Nem na Play Store, nem na Apple Store. Isso porque, como eu falei, é um aplicativo nacional. Mas existem algumas formas simples de contornar esse problema. A primeira delas é baixar uma VPN que vai simular que você está em solo em território italiano. E a segunda é criando uma conta Google italiana. Esse não é o único aplicativo que não funciona se você tiver uma conta do Google de outro país. E por isso eu já fiz um vídeo completinho sobre o tema, que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem na sequência. Mas sim, tem muitos aplicativos super úteis em viagens que só funcionam com conta e e-mail italianos. Com o bilhete carimbado em mãos, a gente só precisa descobrir onde vai chegar o nosso trem. Qual será a plataforma correta? E para isso precisamos prestar atenção em alguns detalhes da passagem. Note sempre, como nessa minha passagem, que se houver escala em alguma estação, ambas terão as informações na passagem com a identificação do trajeto. Encontrando esses detalhes, é hora de olhar para os monitores que estão presentes na estação para descobrir qual será o binário correto. O meu trem já é o primeiro. Trem RV que está para a Regionale Veloce, número 3878, com destino a Trieste Centrale, às 10h42, na plataforma 2. A minha escala é Veneto Semestre, mas o destino que vai aparecer não é esse. Prestem muita atenção nisso. A forma de saber se esse é o trem correto é justamente o número e o horário do trem. Porque muitas vezes o nosso destino não é o mesmo destino final do trem. Em alguns monitores ficam aparecendo as paradas, mas esse não foi o caso, o que é até bom para vocês entenderem o princípio de como funciona e não precisem ver especificamente o nome da cidade para a qual estão indo. O pânico pode durar só alguns minutinhos, porque muito tranquilos que ao chegar na plataforma correta vão estar ali discriminadas todas as paradas do trem para vocês se certificarem de que estão no local correto. Sei que às vezes a gente está com tanta pressa que a vontade é só sair correndo pela linha do trem mesmo e atravessar, mas por favor não faça isso. Além de ser perigosíssimo, aqui na Itália é proibido e você pode ser multado em até 355 euros se for pego, atravessando os binários e não passando pelo local correto. Sempre haverá uma passagem subterrânea. Nas grandes estações, várias passagens para você chegar até a plataforma correta. Em via de regra, também tem elevadores de acessibilidade que por favor não são para você ir só porque a sua mala está muito pesada e sim para pessoas com dificuldades de mobilidade. Ao entrar no trem ou durante a viagem, há chance de passar um funcionário da companhia de transporte chamado Controlere. Ele vai verificar que todos os passageiros estejam com a passagem carimbada ou com o check-in feito através do aplicativo. Se houver algum erro na sua passagem e a pessoa tiver boa vontade, ela pode te vender um bilhete ali na hora com um pequeno acréscimo, mas o meu conselho é que você evite qualquer tipo de transtorno porque isso pode te acarretar uma bela de uma multa na falta da passagem ou até mesmo com a passagem se ela não estiver carimbada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você na sua próxima vinda para a Itália. Então, por favor, deixe o seu joinha porque não custa nada e o seu comentário aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em responder. E o que a gente faz agora? A gente se despede, mas se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho e vem fazer parte da nossa família porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noiti, saluti, amo qui, um bacio e até o próximo vídeo.